Ela trouxe até uma coisa pra gente mostrar Isso aqui Tá vendo, Celácio? Na terra dela tem muitos desses Olha só o que ele faz Não Ah, é aqui Então como tá falando sobre o Bruno A nossa amiga aqui Bonitinha, fofinha Nova, também casada Casou ontem Já casou? Já casou Por isso que ela tá fazendo chame O namor dela Ela trouxe uma heróiada A nossa amiga A dona Isabela Ela na semana passada Ela casou ontem Ela tava namorando na semana passada E casou ontem Ai, essa é uma tristeza muito grande Desculpe, pessoal Hoje eu voltei de novo No nosso programa, né? Mas tá sempre A gente não tava com esse produto Ai tava semana 20 Semana 4 Ai hoje passou a semana 25 E a semana 25 E a semana 25 Ela vai falar sobre como As vidas dela Tá boa Sobre a casa Porque se ela já tem filho Porque ela tá magrinha ainda Ela já tem filho Se ela gosta muito da casa dela Se a casa dela Se ela tem piscina Então tá Você tem piscina na nossa casa? Tem Quantos? Um Três Você tem filhos? Tenho Quanto? Três Vigênios? É Você gosta muito dos seus filhos? Gosto Qual do que você gosta mais? Seu namorado ou dos seus filhos? Minhas filhas Seu namorado dos seus filhos Presta atenção Quê? Seu namorado ou dos seus filhos? Que gosta? É Minhas filhas Ah Ela gosta mais do filho Acho que ela não gosta da morada não Eles tem quantos nomes? Quê? Zero Zero Zero? Não dá nem nascer Zero Zero Já nasceram mas tem zero Tem um Tem um Você tem um que já cresceu? Você me disse aqui uma hora Você disse? Qual? Risca E Ricardo Eu vou mostrar pra vocês A casa da Márcia Eu vou mostrar pra vocês